Nós chegamos em São Paulo. Começando um novo vlog aqui no canal, diretamente de um estacionamento em São Paulo. Porque hoje o Ale vai se aventurar, mas não está sozinho, gente. Teremos companhia. O Gui e a Gabi do Sobre Rotas vão dar uma mãozinha pra gente. Eles vão se apresentar, vão falar com vocês um pouquinho do projeto deles. E eles vão dar uma mãozinha aqui pra gente fazer uns ajustes, né? Porque a gente sempre está fazendo ajustes nesse motorhome. Então, gente, eu sou a Gabi. Esse é o Gui. A gente é do Sobre Rotas. Então, colocaram aqui na descrição o nosso canal pra vocês darem uma olhadinha no nosso Instagram. E aqui atrás está o nosso motorhome. A gente está construindo um motorhome artesanalmente. Pra gente, o que a gente vai fazer? A gente vai pro Alasca. A gente teve uma influência aí de um canal que tem uma van parecida com a nossa, né? Que está aqui já... A gente tem uma van parecida com a deles. É, a gente tem uma van parecida com a deles. E influenciaram a gente demais. Então, a gente está com um projeto de lá pro Alasca em 2022. Espera essa coisa que está acontecendo aí acabar. Pra gente iniciar esse projeto. Sim. E agora vamos ajudá-los eles um pouquinho, né? Vamos ver se a gente consegue. Vamos tentar, vamos tentar. Já vamos deixar aqui, então. Vamos mandar fora. Caramba, gente. Eu não sei se eu estou confiando muito no Gui, porque diz o Gui que quem construiu o motorhome deles todo foi a Gabi, gente. O que vocês acham? Então, eu acho que é ela que deveria estar fazendo isso aí. Estou dando as orientações. Ele segue. Vou passar os fios pra gente chegar lá na nossa elétrica, lá atrás do motorhome, porque ela não tem acesso por aqui. Então, vamos passar por baixo, que nem a gente fez no vídeo lá do aquecedor. Gui. Oi. O que você está achando das habilidades do Alê? Fala, ele está me surpreendendo. Está te surpreendendo? Está me surpreendendo. Então, você botou ele no nível bem baixo, hein? Eu não botei, não. Achou que ele fosse muito ruim. Inclusive, vocês vão ficar aqui mais uma semana, porque a gente tem serviço na nossa pra fazer. O que você quer fazer aí, eu faço aqui? Não, isso aqui é mais fácil. Oi? O que você quer fazer? Uh! Abriu umas luzes. Então, deu certo? Deu certo, deu certo. Podem ir lá. Todas as dicas de construção de motorhome estão lá no canal deles, gente. Só seguir. Pode ir? Depois de arrumar a nossa lâmpada que nós colocamos lá com o Giga Guabi, o motorhome voltou para casa, rapaz. Olha aí. Fala, galera. Olha aí, o bom filho, a casa torna. E assim que se fala, é esse ditado mesmo? É, isso aí. A gente vai trocar janelas aqui do motorhome com o Lucas, para poder pegar a estrada de janela nova. Novo roteiro, novas janelas também. Ó, a gente ganhou essas janelas da Finestra Car. Depois eu vou mostrar elas melhor, mas para vocês terem uma ideia. São janelas que você tem a possibilidade de fazer ela abrindo basculante, estão na lateral. E também para fora. As janelas que nós tínhamos, elas abriam só para fora. E é muito legal você colocar isso, porque você tem a privacidade de poder abrir só uma frestinha e não precisar fazer o volume para fora do carro. Então, quando a gente viu essas janelas com o pessoal da Finestra Car, a gente ficou doido para colocar. E para quem quiser colocar essa janela, você pode entrar em contato com o pessoal da Finestra Car. Eu vou deixar o WhatsApp aqui na tela e também na descrição do vídeo. E fala lá que você viu aqui no nosso canal, na Lei da Duda. E eles vão dar um descontinho de 12% de desconto para os primeiros 50% que comprarem. Mas eu vou mostrar mais o processo para vocês aqui. E aí 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 Cara, a janela ficou show de bola, hein? Lembrando então, pra quem quiser, no entrar em contato com a Finesse Tracar, eu vou deixar de novo aqui na tela o contato lá, são 50 cupons, você ganha 12% de desconto, é só falar que viu no nosso canal. Muito feliz com a janela, a gente vai usar ela bastante, né, pra vocês verem como tem sido, mas o fato de abrir lateral pra ter uma frestinha sem ter que abrir pra fora, já me ganhou muito fácil. Lucas, de novo, gente boa, salvou a gente aqui na instalação, voltando lá pra encontrar Dudinho agora, porque amanhã cedo a gente começa a subir em direção ao nosso próximo rolê. Então vamos pegar uma estrada, pegar um trânsito em São Paulo, já fazia um tempo que eu não pegava um engarrafamento com motorhome, mas como agora é 6 da tarde, São Paulo, meu filho, tem trânsito pela frente. Janela já instalada, a gente tá, depois de passar ontem lá no Lucas, em São Paulo, juntamos tudo que nós tínhamos que juntar de volta e estamos oficialmente de volta na estrada. Passamos um tempinho ali em São Paulo com a família, com os amigos e cuidando de trabalho também. Foi muito corrido porque foram só 5 dias, mas agora a gente tá indo pra cidade de Cruzeiro, no interior de São Paulo, pra fazer umas trilhas, em umas montanhas muito iradas, com um cara que a gente admira muito, que vocês vão ver, vocês vão ver daqui a pouco. Vou colocar o Instagram dele na tela e tudo pra vocês verem depois de quem a gente tá falando, muito bacana. Tá muito feliz. Então vamos pra estrada, tem mais uma hora e meia, a gente já saiu de São Paulo faz uma hora, mais ou menos. Uma hora e meia pra chegar no nosso destino, vamos passar a noite por lá no motorhome, amanhã a gente vai fazer uma trilha e vamos dormir em alguma montanha por aí de barraca. Tomara que dessa vez não venha aquele temporal igual a da última, né? É, tomara que a gente não pegue um temporal e ventania como nos vlogs anteriores, aí eu vou botar aqui em cima pra quem perdeu. Tô perdido pra variar? Tô perdido, eu acho que tem que voltar. Tá perguntando pra ele? Ah, acho que eu vou dar a volta aqui, ele falou 2100. Já passou. Num portão cinza. Você achou? Tá aqui, 2100, chegamos. Ó a vozinha, ele tem uma boa também. Ele tem uma boa? Ó a vozinha, ele tem uma boa. Ó a vozinha, ele tem uma boa. Tchau, tchau. Música Mas será que a caraca do Gabriela puxa o cara? Dá que tenta? Puxar aqui ela puxa Mas vai segurar ali no... Eu acho que vai voltar Qual é o seu nome irmão? Glicio? Glicio Vocês cruzeiram mesmo? Ó Pode ir Agora vai começar a puxar Vai pisa na embreade Pisa na embreade Ixi Acho que vai dar ruim a roda ali não E esse vlog é um oferecimento da Warren A Warren como você sabe a gente sempre fala É a corretora de investimentos onde a gente investe nossa grana desde 2017 Para realizar esse sonho de viajar o mundo Na Warren você pode investir a partir de 100 reais E ver o seu dinheiro rendendo Se você tem o seu dinheiro na poupança Pelo amor de Deus Tira Você está perdendo dinheiro Abre a sua conta na Warren Eu vou deixar o link aqui na descrição E qualquer dúvida que você tiver sobre o processo de abertura de conta ou qualquer coisa relacionada ao Warren Ou investimentos deixa no comentário que a gente vai conversar Esse vlog É um dos mais tensos Vocês vão adorar Então eu continuo aí Palmbio consegue chegar aqui em mais ou menos uma hora Só que eu falei que a gente está tentando fazer a missão de chegar pelo menos até a igrejinha Pra chegar na igrejinha é facilitar Ou de repente a gente consegue chegar lá a casa Aí é perfeito A gente esquece que nem embreade deu ruim Segue o jogo Vem agora pra soltar ali Ae, boa Vai! Vem! 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 Olha aqui ó Ae! Parou, parou Ae! Torra pra tu pra prato Tem que empurrar Não? Não... é porque está no morrinho Ae, pode ter que empurrar Olha aí ó Ae vai bater Ae! Vai lê de vir Tente aí T vie aichtet A gente cavou o barranco, conseguiu descer com a ajuda da gravidade, mas chegou num ponto aqui que não vai mais. Então a gente vai esperar o resgate chegar, enquanto isso a gente tá comendo. Gabriel nunca mais vai chamar a gente pros rolês. É verdade, o local é envolvido, eu fiz amizade com metade do bairro do Dois de Estuba, todo mundo conhece já agora a galera. Até os dogs, né gente? Os dogs na companhia. Né? Fica, fica, fica. Deixa o traseiro que tá pegando a reta com a tampona. Pra esquerda, irmão. Vai cair. Vai lá. Vai o limite. Passar pra essa ou pra dentro aqui, ó? Essa aqui? Você lagoeta? Acho que não, né? E aqui, ó. Devagar, devagar, devagar. O motor parou, travou a direção. Não trava a direção, não... Bom, galera. Cá estamos sendo puxados. Acho que não ia passar. Estamos aqui sendo puxados pelo caminhão. No fim, a gente achou que foi até melhor, porque a altura aqui em cima do caminhão da van, onde a gente tá vendo agora, era bem perigoso. Provavelmente um problema no freio, na pastinha, no freio, na embreagem. E ele falou que vai demorar um pouquinho, que me deixou chateada nos primeiros dias de estrada. A gente tá passando por isso. Mas faz parte da aventura, né, gente? Estamos aqui. O que importa é que tá tudo certo com a van, tá tudo certo com a gente. E se tudo der certo também, nosso rolê não vai mear. A gente vai conseguir fazer o rolê amanhã e o carro vai ficar pronto em breve. Vamos ver. Você concorda? Você tá com esse otimismo também? Cara, sei lá. Vamos ver, né? O bom é que se a gente for fazendo a trilha amanhã, eu espero que fique tudo certo pra gente fazer a trilha. Fica na van, no concerto, e aí, quando a gente voltar da trilha, já esteja pronta, né? Gente, a segunda parte do rolê, enganchar aqui o motorhome no jipe pra entrar na garagem. Ó, gente, eu vim de carona com a Almir que salvou a gente. A gente tá aqui na oficina dele, ó. Fomos puxados até de jipe, né, Almir? Isso aí, menina, vale tudo. O importante é ver você. Dá a hora, Alê! Gente, que dia foi esse? A gente saiu de São Paulo pra encontrar o Tarso. Vocês viram no vlog, mas ele acabou nem se apresentando. E aí chegamos em Cruzeiro, encontramos ele. Vamos fazer uma... Vamos pra uma cachoeira. A gente saiu pra uma cachoeira. E aí falha minha total, fui controlando o carro na embreagem. E a embreagem, cara, torrou, pelo que eu senti. O cheiro de queimado muito forte. Foi no fundo, não consegui engatar nenhuma marcha mais. A gente conseguiu... A gente estacionou o carro, eu senti que a embreagem tava diferente. Quando voltamos da cachoeira, já não tinha mais a embreagem. Eu já não consegui engatar. O jeito foi descer naquele barranco ali, no embalo, até onde deu, onde o seu Almir foi nos resgatar. Mas enfim, tem dias que a gente dorme numa paisagem muito bonita. E tem dias como agora. A paisagem é uma oficina mecânica. Mas quando a gente tá com um problema no carro, a oficina mecânica é o melhor lugar. Enfim... A gente sai de casa com a câmera na mão gravando, sem saber o que vai acontecer. O plano era outro. E a gente terminou aqui. Acontece. A gente faz tudo aqui com muita transparência. Então, ó... Muito amor. Não sou motorista de van. Não sei. Realmente tô há um ano na estrada aí aprendendo. Essas coisas acontecem. E faz parte, né? Faz parte. A gente vai aprendendo. A partir... Enfim... Amanhã a gente vai fazer, se tudo der certo, A trilha pro Pico do Itaguaré. Vocês vão ver isso no próximo vlog. Porque com tudo que aconteceu, acabou que... Certamente a gente gravou muita coisa aí. E vai acabar ficando pro próximo episódio. E aí vai ser um episódio aí... Do jeito que a gente gosta. A astral lá em cima. Né? Positivos como sempre. E... Então é isso, gente. Ó... Muito amor. Não xinguem aí o Alê nem a Duda por estragar a embreagem. Porque isso acontece. Quem tá na estrada, tá sujeito a essas coisas. Então, ó... A gente vê vocês no próximo vlog. Deixa o seu joinha, o seu comentário. E é isso. Tchau. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho